Fala galera, e aí beleza? Estádio Esquadrão na Área, seu canal de notícias do Bahia. Passando aqui para lembrar vocês que hoje tem Bahia. Bahia hoje, as últimas e trinta, contra a equipe do Fluminense do Piauí. Estádio Limposo Monteiro, na cidade de Teresina. É o jogo que, como vocês sabem, ele é vital e fundamental para as prevenções do Bahia. Antes do jogo do Bahia, é interessante a gente secar a equipe do Santa Cruz, que também está ali mais ou menos um pouquinho acima do Bahia e joga contra o esporte. Então, a gente tem que secar o Santa Cruz para que ele possa perder a partida dele e aí facilitar o nosso Bahia. O Bahia, como vocês sabem, está em uma situação ruim. Então, o Bahia não pode perder. A partir da hora de hoje, o Bahia não pode perder. Qualquer resultado diferente do tempo significa que o jogo do dia 22, a oitava rodada do campeonato, ela é uma rodada que vai ser só para cumprir tabela. Então, é jogo importante. Se o Bahia pensa ou pretende dar uma sequência na competição, né? A gente sabe que o Bahia está ruim, está mal para caramba, mas esse jogo é importante. Antes da gente continuar, já pedindo a vocês, ó, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, né? Fortaleça aí o nosso canal e dê essa força, ajude a crescer o nosso estádio, né? Falando mais um pouquinho sobre o Bahia na classificação, o Bahia é o último colocado do grupo B e vai jogar contra o último colocado do outro grupo, que é o Fluminense do Piauí. O Bahia com cinco pontos na tabela, torcendo aí para esse triunfo deixar o Bahia com oito pontos e mais próximo ali das quatro primeiras posições que se classificam para a fase seguinte, né? Nós vamos falar da fase seguinte, vamos só falar desse jogo. Então, o Bahia joga hoje, é importante. Não tem muito mistério. Quem joga hoje, o Bahia está com time sem cartão, sem suspensão. A gente tem Raul Gustavo, que não joga. Danu, que ainda se recupera de lesão e danido e está voltando de cirurgia também. Então, o time é sem novidade, né? Provavelmente, a escalação do Bahia virá com o Marcos Felipe. Aí, nas laterais, para mim, ele vem com Cicinho na direita e Chávez na esquerda. A zaga, a zaga mesmo que a gente tem, Gabriel Xavier e Marcos Vitor, uma zaga jovem. No meio-campo, provavelmente, a dupla de volantes, Rezende e Cátia Azevedo, certo? E, junto dele ali, o Cauley. O Cauley já vai voltar. O que o Bahia tem de opção, né? É no ataque. No ataque, sim, o Bahia pode vir com Arthur Salles. Arthur Salles já foi regularizado, já pode jogar. E, segundo a entrevista que ele deu na segunda-feira, ele vai viajar com a equipe. Então, ele pode jogar, né? Ali é que a gente tem a dúvida. A gente deve ter o Biel de um lado, o Jacaré do outro. E, no meio, para mim, vai estar Everaldo. Se não der Everaldo, vem Arthur Salles. Então, se o treinador resolvesse o P&D, ele vem com Arthur Salles. Eu iria com Arthur Salles porque aí eu descansaria Goulay e Everaldo para o jogo do sábado. Já que Arthur Salles não pode jogar, né? Mas, é opção do treinador. Eu entraria dessa forma. Eu daria a minha notagem ou para Everaldo ou para Ricardo Goulay, né? Mas, inicialmente, eu iria com Arthur Salles. E, depois, eu daria a minha notagem para um desses jogadores de acordo com o desenrolar da partida. Bom, no frio dia dos ovos e resumindo aqui, para a gente encerrar a nossa ouvida. Hoje, o Bahia precisa vencer. E, se possível, vencer com uma goleada. Bom, o triunfo já vale, mas, se o Bahia conseguir aplicar uma goleada, melhor. Mas, vamos torcer, né? Amanhã, a gente volta com mais uma notícia. À noite, nós temos transmissão da narração do jogo. Acompanha a gente lá, beleza? Estádio Esquadrão se despede e, bora, Bahia! Fui! Estádio Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso Esquadrão de Aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor.